Segura o Adam! Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e desprezo Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um pouco Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Na cobertura daquele mês Fora um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito nesse lado pertinho do fim Sem rumo certo pra jogar qualquer As vezes a noite olhando no alto Os carros a passar Em um desses carros Ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se pede em meio Em meio aos faróis Nas avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu